Fala rapaziada do canal, como é que você está? Aqui é Júnior de Motos, olha só Quando é que eu preciso fazer o motor da minha moto? Pessoal, é o seguinte, muita gente tem essa dúvida, as vezes está com o motor fumando e não sabe As vezes fica com dúvida se realmente precisa fazer o motor Nesse vídeo aqui eu vou dar uma dica para vocês se realmente o motor da sua moto está precisando ser feito ou não Vou passar aqui dicas que vão lhe ajudar a identificar se realmente esse motor está ruim, está no ponto de fazer E vou dizer o que se troca, vou fazer a desmontagem desse motor Esse motor aqui precisa ser feito, ele está já no estágio final, a moto está começando a perder compressão Está fumando muito, está saindo muita fumaça pelo escapamento e outra Esses que eu estou falando é já todo um indício de que o motor já está precisando ser feito Calma aí que ainda vou dizer mais coisa ainda, certo? Rapaziada, para você que está chegando agora no canal, sejam todos muito bem-vindos Aqui é Júnior de Motos, tudo que você encontra aqui Se já vai gostando, senta o dedo no like, fortalece com a inscrição e deixa aquele sininho ativado Porque todos os dias tem videozão aqui no canal Rapaziada, essa é mais uma dica aqui do canal Júnior de Motos Sobre quando é que você precisa fazer o motor da sua moto Se está precisando, se você está com um caso desse daqui, do mesmo dessa 6Gzinha aqui Pode ter certeza que a sua moto está precisando fazer a troca dessas peças aqui Que eu vou fazer a desmontagem para vocês verem, certo? E vocês analisarem o que é trocado no motor quando é feita a parte de força Que é a parte de fumaça, que aí a gente chama a parte de fumaça, a parte de força, certo? Acompanha aí rapaziada Olha só, esse vazamentozinho aqui, Júnior, tem alguma coisa a ver com a fumaça do motor? Tem não, aqui já é o retentor da embreagem, pessoal, não tem nada a ver, tá certo? Olha aqui E outra, quando você tira a vela, ela já está com um bico bem... Traz aquela vela lá para mostrar aqui, que realmente era a vela dessa moto aqui Eu troquei ontem, né? Que ela também chega a danificar também devido a tanta fumaça Fumaça não, tanto óleo para o bico da vela Pronto, esse daqui, ó Essa é a vela que eu tirei dessa moto Ela já está com o bico totalmente carbonizado, ó Deixa eu botar aqui no soco para vocês verem aqui, ó, direitinho O bico está totalmente carbonizado, certo? Aqui ele já está tipo com uma casca, uma crosta Que é o óleo que queima e gruda aqui Isso faz com que a moto fique ruim em pegadeiro Porque ela não consegue passar corrente direitinho para esse eletrodo aqui Então, isso aqui já é um também dos indícios Outro, agora um forte, um forte indício mesmo Que a sua moto precisa fazer todo esse serviço De montagem, de desmontagem para fazer o motor É quando está assim E o outro detalhe, pessoal, é quando você ligar a moto Ela vai sair fumaça pelo escapamento, certo? Esse é outro indício que a sua moto precisa estar fazendo o motor dela Claro Liga ela aqui, meu jovem Aqui, ó, a gente vai ligar ela aqui Para a gente ver o tanto de fumaça que essa bicha está fazendo Vamos ligar ela aqui Pode acelerar Ela fica... Espera aí, espera aí, espera aí Pronto, aí, ó Olha Olha aí Começou a fumaçar, ó Eita Vai, vai acelerar, vai Pronto Beleza, pode desligar Quando ela estiver assim Não adianta você perguntar se é Ah, se é retentor de válvula Se é alguma junta que estourou Nada disso, pessoal Se, ó, olha só Aqui é fatal Se a sua moto jogou óleo pelo escapamento, ó Jogou óleo pelo escapamento, meu amigo Babau Acabou, enfim Não tem para onde Você tem que fazer o motor da sua moto, sim Porque cada vez que você deixa passar mais Vai perdendo compressão Você pode ficar no prego E aquele negócio também Outro detalhe também Que é outro negócio bem interessante também Quando você fizer o motor Né Quando ela está com o escapamento desse jeito aqui, ó Muito óleo Você vai fazer o motor E mesmo assim ela vai continuar dando a fumaça, pessoal Porque Esse óleo que está dentro do escapamento Ele não secou Então, enquanto ele O escapamento Não esquentar O cano não esquentar o suficiente Para queimar esse óleo Ela vai ficar fumando, certo? Ah, Joraninho O que é que eu faço Para eu tirar esse óleo daqui de dentro? Pessoal, na verdade Até agora Ainda não tem nenhum Um macete É que seja eficaz Mas Se você quiser Com ele já tirado Fora do lugar Você vai pegar um litro de De gasolina Você vai colocar Lá dentro da boca dele E nesse Mesmo sentido aqui Você vai chacoalhar Certo? Vai chacoalhar Depois você vai virar Vai fazer isso Umas duas, três vezes Não com um litro de gasolina De cada vez não, pessoal Um litro de gasolina Você vai dar para você Dar uma lavagem Umas três vezes Aí vai diminuir Bastante o óleo Que está dentro O excesso de óleo Que está dentro do escapamento Que é esse aqui Aí então Você vai conseguir Diminuir bastante A fumaça Da sua moto Certo? Mesmo depois de feito Aí Júlio Essa fumaça Vai durar quanto tempo Quando eu fizer Essa fumaça Pode chegar até Duas semanas Certo? Vai depender do tanto Que você anda Se você andar muito Ela só dura uma semana Esse óleo vai estar seco Certo? Beleza? Olha aí rapaziada Já desmontei aqui A primeira parte Tirei o cabeçote Olha aqui O tanto de óleo Que tem aqui Dentro dessa câmara De combustão Que é aqui Onde queima o combustível A gasolina Olha aí pessoal Como é que está Olha só Isso aqui tudo é óleo Queimado Olha aí O motor desse jeito Ele não tem condição De nem ser econômico E nem de funcionar bem Certo? Isso aqui dá um grande impacto Aí na economia Viu? De combustível Ai Impacto Olha Aí pessoal Se sua moto tiver Desse jeito aqui Pode ter certeza Que ela consome Muito combustível Porque a taxa de compressão Diminui bastante Devido aos anéis de seguimento Nesse desgasta Olha aqui pessoal Chega ele estar clarinho Aqui ó De tanto Óleo que sobe E acaba queimando Aqui nas laterais Aí ele descarboniza Certo? Por isso muitas vezes A galera coloca Eu coloco um pouco de óleo Em cima do pistão Para ele ajudar A descarbonizar um pouco Certo? Ajuda sim Até no entanto Que vocês estão vendo aí Fica bem clarinho Aqui ó Ok? Então mano Agora eu vou tirar aqui O cilindro Essa daqui vai ser A peça que vai ser trocada Quando você vai fazer o motor É essa peça aqui Que é trocada Cilindro Pistão E o segmento Que fica ao redor E os retentor Que vem estar lá No cabisote Começa a tirar ele aqui Ó O cilindro Para vocês verem Como é que está Esse óleo que desce por aqui É normal Que ele Fica nas laterais E acaba que desce Sendo aqui Quando a gente Sobe o cilindro Deixa eu enxugar aqui Para não ficar pingando No chão Fica meio chato O negócio Óleo Por todo canto Tirei aqui Pronto Aqui ó Aqui Esse cilindro aqui Ele rela Aí quando ele rela Pessoal A fumaça Acaba que passando Por essas frestazinhas Da reladura Do cilindro Certo Esse daqui Nem tanto Está relado Aqui ó Nem tanto Mas tem algumas Reladurinhas que não Está dando para ver Na câmera aí ó Certo Mas de qualquer forma Esse daqui É o kit cilindro Que vai ser trocado também Tirar aqui Esse pistão aqui Tirar o cilindro Essa presilha Do cilindro Sempre quando for tirar Tomar cuidado Para não cair aqui dentro E agora a gente Vai empurrar aqui O pino do pistão Que essas são As coisas que são Trocadas Quando se vai fazer O motor Quando ele está Desse jeito Que eu falei Para vocês no início Certo Aqui Esse daqui É o pistão Esse daqui É os anéis De seguimento Ó Essas Essas cintazinhas Aqui ó É os anéis de seguimento É que faz a vedação Para não subir Óleo para cima Ele já estava Com desgastezinho No saiote Mas é muito pouco Ó Na saia dele Estava pouquinho ainda Então pronto pessoal Vai ser trocado Isso aqui E Esse Cilindro aqui ó Cilindro Que é esse E esse kit de pistão Aqui que vai ver Um anel Anel de seguimento Pistão E esse pino A gente vai ser trocado Fazer toda a limpeza Do cabisote E trocar E fazer o motor de novo E vamos ligar ele Para vocês Verem o funcionamento A biela aqui Como é que eu sei Se a biela está boa ou não Eu só faço isso aqui Levanto ela aqui Ó Faço isso Dessa forma aqui É uma folgazinha Mas é muito mínima Isso não vai atrapalhar Além do que é um senhor De idade Que anda nessa moto Ele pegou ela faz pouco dia Então não vai Dar nenhum problema Certo? Mas se fosse Para uma pessoa Mais exagerada Aqui não tem Nenhum desgaste aparente E nem folga grande Beleza? Agora é só a montagem Pronto pessoal Esse daqui é o cilindro novo Né? Esse daqui é retificado Certo? A gente retificada Quando ele é cortado por dentro Para tirar aquelas arranhão E aqui é o kit cilindro novo Aqui ó Os anéis de seguimento Novo E o pistão novo E o pino Aí ó Já vi aqui Que a Já vi também ó Que aqui a válvula Ela está muito entrada Para dentro ó Essa válvula vai ser trocada Que ela não está prestando Ela está Olha só Ela entrou para dentro Que é do desgaste Então vai ter que ser colocada Outra nova Essa daqui não vai prestar mais Certo? Até fazendo aqui a limpeza Para poder fazer a montagem Da nova válvula Certo? E no final Eu vou falar o valor Que sai Com o serviço desse daqui Tá ok? E no final Tchau. Pronto aí rapaziada, o motor finalizado, a gente vai só ligar para ver se o óleo está subindo, né? E vocês vão ver como não vai estar saindo fumaça aqui pela saída aqui de escape, viu? Porque a fumaça que sair depois de feita aqui o motor é somente do óleo que fica dentro do escape. Pronto pessoal, viu? Esse óleo é o óleo que ainda estava embaixo porque a gente não trocou, o dono tinha acabado de trocar ele, certo? Aí ele decidiu fazer o motor. Essa parte como ele está sujozinho, não é que ele esteja sujo, é sim porque o motor, a parte de baixo está um pouco encardida, né? E acaba que o óleo pega na coloração do motor, certo? Valeu? O importante é que o óleo está subindo aqui para cima. Essas são as partes do motor que você precisa fazer quando o motor está fumando, como ele estava aqui. Eu mostrei todas as dicas aqui para vocês. Ó rapaziada, gostou? E o valor do serviço desse daqui, aqui, todas essas coisas que eu fiz, vai sair fora a válvula, claro, né? A válvula custa R$35, é da WW3, é uma marca excelente, para mim é excelente. Não deu defeito até hoje, não amassa a cabeça, não tem desgaste naquela parte de baixo, filé, certo? Se você puder, bota a original, bota a original. Aqui a gente não tem essa condição de botar uma parte dessa original. E a parte do cilindro foi de R$300, então o serviço completo deu R$335, certo? É a mão de obra e o serviço já com as peças. O valor praticado aqui na minha cidade são esses, claro, com o cilindro retificado, certo? Agora o kit pistão, vocês viram, é zero bala, tudo tinino, retentor de válvula, junta nova, tudo topzão. Valeu!